Uhuuu! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Granja Mascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. No vídeo de hoje, vou falar sobre o descarte de galinhas, quando e como ser feito. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Então vamos ao vídeo! A palavra descarte causa até repulsa em alguns criadores, principalmente os que criam por hobby, quem cria no quintal sem se preocupar com o bom desempenho das aves, com a produtividade. Mas, na avicultura o termo é esse, para aves que você quer se livrar e não servem para o seu plantel. Uma ave pode ser descartada por diversos motivos e de diferentes formas, vendida, abatida, abatida para consumo ou não, trocada por outras aves e etc. De qualquer forma, em qualquer criação de galinhas, o descarte se faz necessário e isso acontece com muito mais frequência quando os criadores são exigentes. O descarte de ave por motivo de doenças é o mais comum. Galinhas que apresentam doenças muito perigosas, como Newcastle, Marek, dentre outras, essas galinhas devem ser descartadas imediatamente, caso contrário, podem infectar todo o plantel e da perda total na sua criação. Então essas galinhas doentes devem ser abatidas, enterradas ou incineradas. Pintinhos que nascem defeituosos normalmente se descartam porque vai dar muito trabalho e, é claro, não vão servir para reprodução. Outro descarte comum que acontece com mais frequência na indústria é quando as galinhas ficam velhas. Normalmente as galinhas são consideradas velhas para a produção de ovos quando atingem dois anos, isso nas granjas convencionais. Aí elas são descartadas, vendidas por preços muito baixos ou até mesmo doadas. Aqui eu costumo deixar as galinhas atingirem no máximo três anos de idade, nesse momento a produção de ovos já é muito baixa. Para algumas aves a gente tem mais apego e deixa por mais tempo, como aqui o Thompson que já está completando quatro anos. Para reprodução ele já é bem velho, mas eu vou deixar ele até os últimos dias de vida aqui. na indústria também é comum descarte dos machos, os pintinhos de um dia são descartados das linhagens de poedeiras, eles são abatidos no primeiro dia de vida. Depois de falar dos descartes que são praticamente obrigatórios, aí vem os descartes para criadores mais exigentes, visando a produtividade, o desempenho reprodutivo. Para quem trabalha com raças puras, galinhas ornamentais, ou até mesmo para quem trabalha com galinhas modeladas, que são essas galinhas desenvolvidas a partir de alguns cruzamentos, para se obter algumas características interessantes como barba, copete, etc. Se descarta as aves que não saem com as características desejadas e, se tratando da raça pura, as que não saem dentro do padrão, comparando com os demais exemplares. Dependendo da raça, o criador não dá muita importância à produtividade da galinha, tipo uma raça ornamental, que normalmente põe pouco, o criador não se preocupa tanto com a produtividade, é mais com a aparência. Eu sempre dou importância à produtividade, sempre seleciono as galinhas que botam mais ovos, mas me preocupo também com a aparência, pois é bem interessante ter aves bonitas no plantel. Por isso, galinhas que falham muito na postura, eu logo, logo descarto. Galinhas que ficam doentes por muito tempo, demoram de voltar a produzir, eu também descarto. E é bom lembrar que eu não abato minhas galinhas, normalmente eu vendo vivas. E aí, dependendo do criador que compra, se ele não é muito exigente, às vezes pega para criar no quintal, ou às vezes pega para abater e vender. Aves muito ariscas ou violentas, eu normalmente descarto. Embora o manejo possa influenciar nisso, a questão genética também é muito importante. É um fator que influencia bastante. Claro, alguns criadores não se importam com isso. Às vezes o galo é violento, mas ainda cobre algumas galinhas ali e tira bons pintinhos. Mas, no meu caso, eu costumo descartar. Pois tem galos que são tão violentos que batem até nas galinhas, né? Quer bater no dono também. O galo que é infértil, a galinha que é infértil, também precisa ser descartada, pois não vai conseguir reproduzir, é claro. E aí dá até dó, né? Porque algumas aves são bem bonitas, padronizadas e tem esse problema. O problema é esse que você só descobre fazendo incubações. Aqui eu já tive várias aves com esse problema de fertilidade. Claro, você vai observar muitas coisas. Pois, às vezes você dá um remédio, a ave pode ficar infértil por um tempo, pode ser alguma doença que a ave teve ou está na muda de pena. Os testes devem ser feitos quando as aves estiverem com a saúde plena e numa época boa, principalmente na primavera, que é o ápice da fertilidade das aves. A consanguinidade também é um fator que obriga muitos criadores a descartar algumas aves. O ideal é trabalhar com dois ou três galos para evitar a consanguinidade no plantel. Embora a consanguinidade seja utilizada como método para o aperfeiçoamento de alguns padrões, ela, se for feita de forma descontrolada, pode causar muitos problemas na criação. Aves mais fracas, aves menores, defeituosas, quero dizer, com defeitos físicos e por aí vai. Então, exemplificando aqui, eu tiro algumas linhadas dessas roldes com esse galo, galo Isaac. E aí a prole dele só vai poder ser reproduzida com outro galo que eu traga de fora, de outro criadouro, que não tem parentesco com esse. E assim eu posso manter a raça com todo o seu vigor. É nessas horas que é interessante você conhecer outros criadores da mesma raça, onde vocês possam trocar as aves. Sem precisar abater, sem precisar comprar, que normalmente sai caro comprar uma ave de raça pura e adulta ainda. Bom, tudo isso é muito importante para a sua criação de galinhas. Todos esses cuidados, né? Manter o plantel produtivo, resistente, bonito, padronizado. Além do mais, é um grande favor que a gente faz para a avicultura. Claro, por aí afora tem muita gente que não se preocupa com nada disso e cria as galinhas de qualquer forma, né? Vendendo ovos férteis e galinhas consanguíneas, fora de padrão, aves defeituosas e com isso vai enfraquecendo a avicultura caipira. Mas é assim mesmo, o importante é a maioria fazer o que é necessário. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!